Oi, sã Oi, sã E o vento mudou e ela não voltou As aves partiram, as folhas caíram Ela quis viver e o mundo correr Permeteu voltar-se e o vento mudar E o vento mudou e ela não voltou Sei que ela rendiu, pensei no prefugio Vendo-me por favor e trago o seu amor Vê que eu vou morrer a ser ou mais a ver Nuvens tenham dó que eu estou tão só Bato-lhe a janela, chorei sobre ela Desde o bem chorar e quando voltar Soube que mentira para sempre fugir Ouvi-te por favor, cobram minha dor Já que eu vou morrer sem não mais a ver Oi, sã 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 Oi, sã